Salve galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Galera, hoje segunda-feira, aquele velho giro pelos NPCs da semana. Vamos ver o que os NPCs trouxeram de bom essa semana pra gente. Pessoal, antes de encerrar o vídeo, aquele velho recado, se inscreva no canal se você não for inscrito, dicas e sugestões nos comentários. Eu sempre estou lendo os comentários de vocês e assista esse vídeo até o final, pessoal. Fazendo isso, vocês me ajudam demais aqui no YouTube, belezinha? E pessoal, estou fazendo live lá na Roxinha, belezinha? Live, vai ter live amanhã, terça-feira, lá na Roxinha. O primeiro link na descrição, belezinha? Então, vamos nessa! Nossa primeira parada é aqui no Vigia de Ferro. Temos um garotão aí também. Temos um garotão aí também. Temos dois mod Riven e 35.000 curva. Crédito eu nunca recomendo, pois crédito é fácil de se farmar. Beleza, pessoal? Mas está aí, dois mod Riven e 35.000 curva. Vamos deixar o Vigia de Ferro. Vamos lá agora no Tenshin. Vamos lá no Tenshin. e o que temos temos forma opa é três forma pessoal aqui três x são três formas né é interessante forminha de boa decodificador riven temos o que mais curva mais 10 mil curvas e pacote de relíquia legal então temos uma forma que já não tem xin agora vamos lá no nosso dormitório o que temos temos um catalisador temos mais curva temos mod riven de arma corpo a adaptador de arma secundária temos mais mod riven e somente mas o adaptador o catalisador e os mod sempre são bons tá pessoal curva até que é fácil de se formar e agora vamos lá no cal vamos ver qual o fragmento da semana e qual o arconte da semana e 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 agora na night wave da noranite vamos ver quais são as missões da noranite e até conclui duas nem como mas enfim vamos lá é colete 1.500 de recursos e que você coleta no dia a dia tranquilamente abra três relíquias você faz um dia também tranquilamente conclua três missões da raio jack aqui GG também de se fazer conclua 12 conduites em missões de interferência eu recomendo que vocês façam a missão Assur em Urano para quem não tem a Celtra ou a Kairos que além de você concluir essa missão você também tem a chance de estar farmando a Celtra e a Kairos belezinha conclua conclua três missões do Sifon Cuva ficando no mesmo local das missões do modo pesadelo tá pessoal em alertas lá tem missão do Sifon Cuva é GG de se fazer também mate 500 inimigos isso aqui você vai fazer durante a semana isso aqui nem precisa você focar isso vai ser concluído automaticamente basta você ir jogando derrote 5 anjos do Void Nazariman é esse aqui é um pouco chato tá pessoal lutar contra esses anjos aí não é fácil não viu não é qualquer um que ainda dá conta não você tem que ter uma ampzinha legal para estar matando esses anjos mas fica lá em Zariman tá pessoal só você pegar a missão de derrotar os anjos ou então invocando o anjo durante a missão beleza derrote o Hopalolist tem vídeo no canal tá pessoal de como derrotar Skyrim aí super fácil o Hopalolist é lá em Júpiter tá ele é nível 40 lá missãozinho em Júpiter que depois que você conclui quase um mapa lá e libera para você beleza lá também farma uns modzinhos legais então assiste o vídeo lá no canal de como tá derrotando ele com o Warframe que eu ensino lá a técnica que eu ensino é super fácil você nem precisa se preocupar com as cordinhas nem nada sua locomoção para subir nele também é super tranquila GG então é isso que temos na Night Wave essa semana esses são os NPCs da semana espero que vocês tenham gostado não deixe tá pegando o catalisador belezinha para colocar no armamento de vocês é sempre bom ter capitalizador reserva beleza muito obrigado valeu e falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.